Deixa eu mostrar como você tá... Não, pula! Tomou banho, papai! Papai me deu banho de cabelo! Papai fez meu cabelo! Não pula! Não pula! Vai pra trás! Pra trás! Pra trás! Isso! Ó, ó o barulho que eu faço, ele para na hora, ó! Que bebezinho! Que penteado! Ah, você tá penteado, filho! Olha o pelo dele, que lindo! Que lindo! Quando o papai dá banho, ele fica tão lindezo! Ei, bebezinho! Bebezinho! Ah, você é bebezinho do papai! Bebezinho do papai! Bebezinho do papai! Bom, deu uma treguazinha aqui a chuva! Tá só caindo um esgotão! E obviamente, o meu tênis não é o tênis ideal pra pegar num dia de chuva, mas... Acontece! Tênis é pra usar! Então que use! Tênis tem que ter história! Tênis tem que ter cicatriz! Pegar uma chuvinha feita de açúcar, né? Não derrete! A única coisa é que eu não tive que passar por aqui! Se não, realmente... Realmente ia dar ruim, hein? Realmente o tênisinho ia pro saco! Nossa Senhora! Tá vendo que é perto de casa, mas tá na ventania! As gotas caem... Gotas grandes assim, rapaz! Bate assim e faz... Faz barulho! Ó! Céu bonito! Proqueiros! Obrigado!